Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse teatro que está acontecendo aí, que muita gente ainda vai dar ibope para esse tipo de coisa. E ainda me falam que... Não, eu estou expondo aqui porque, pessoal, a gente está vivendo um grande teatro. Basicamente, a gente está vendo coisas a acontecer e a gente fala, e é chamado de teórico da conspiração. Mas, enfim, deixa o teu like aí. Like aqui, like, like, like. Não te custa nada o like aí, tá? E compartilha esse vídeo aqui, tá? Se possível, comenta, mas compartilha, compartilha para chegar a muitas pessoas aqui, tá, pessoal? Vou colocar uma matéria aqui da verdadeira, que eu falo, né? Da Globo. Óbvio que não é verdadeira, mas é só uma ironia isso aí. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Em matéria do G1, alienígenas na Terra? O que o Congresso dos Estados Unidos investigará sobre óbvios? A Câmara dos Deputados convocou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados nessa quarta-feira. Foi reconhecimento mais sério de que os avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. E aí, o que eles colocam aqui, ó? Eles colocam dois caras aqui, ó. Uma à esquerda e uma à direita. Um de gravata azul e um de gravata vermelha. Óbvio, né? Nunca ia ser uma gravata preta, uma coisa assim. Não. Uma gravata azul e uma vermelha, tá? Porque a gente tá vivendo um teatro, tá, pessoal? É tipo, eu vou mostrar essa matéria aqui em um vídeo. É porque, assim, eu tinha que mostrar... Eu ia mostrar só o vídeo, mas eu tinha que mostrar essa matéria aqui porque, cara, isso aqui é uma palhaçada, cara. Sério, sério. Vai ter gente que vai dizer que é gremista e colorado ainda, né? Tá louco. Se a verdade está lá fora, o Congresso dos Estados Unidos quer saber. Ah, ali, ó. Se a verdade está lá fora... Lá fora, eu digo, né? No universo, como as pessoas falam, há de milhões de anos aí, né? O Congresso dos Estados Unidos quer saber ou quer mostrar pra gente. O que vocês acham? A Câmara dos Deputados convocou uma audiência histórica sobre fenômenos aéreos não identificados, mais conhecidos como objetos voadores não identificados, nessa quarta-feira, no reconhecimento mais sério de que os avistamentos misteriosos merecem atenção nos níveis mais altos do governo. Lembrando, não sou profeta, não sou nada dessas coisas aí, mas tem uma ex-agente do governo da... Puxa vida, cara. Da... Ai, não lembro agora, cara. Qual o nome da mulher, cara? Baba Vanga. Baba Vanga. Baba Vanga. Ela era ex-agente do governo, E aí, ela previu, né? Que em 2023 teríamos uma invasão alienígena. Ela que falou isso, tá? Não sou do que eu tô falando aí, tá? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. O reconhecimento mais sério dos avistamentos misteriosos e tal. Os legisladores americanos não estavam trazendo homenzinhos verdes ou discos voadores para audiência. Ah, tá com ironia tudo. Vamos apenas chegar aos fatos, disse o republicano Tim Burchett no início da reunião. Tal, blá, blá, blá. Ao longo de duas horas, três testemunhas relataram seus encontros com objetos que desafiavam a física e contaram sobre pilotos com medo de falar. Material biológico recuperado de embarcações e supostas retaliações contra denunciantes. Todos reconheceram que os fenômenos anômalos eram uma ameaça potencial à segurança nacional. Beleza. A audiência não chegou a qualquer conclusão mais séria. Claro que não, porque isso aqui é um teatro, né, pessoal? Quando tu mostra assim a situação, olha, isso aqui é um teatro, não tem nada a ver com conclusão. Nem é uma confirmação de vida alienígena. Mas o fato de que as testemunhas receberam uma grande atenção perante o Congresso foi notável por si só. Parlamentares e testemunhas usaram o episódio para exigir maior transparência dos militares sobre os óbvios. E segue aqui, blá, 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 blá. A tecnologia que enfrentamos era muito superior a qualquer coisa que tínhamos. Temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos dez anos, disse o cara. Nesse mês, uma republicana da Carolina do Sul pediu a Grush que explicasse o que ela sabia sobre corpos não terrestres. Ela perguntou a ele se materiais biológicos foram recuperados de qualquer possível resquício de OVNI que teria sido recuperado pelo governo. Referindo-se a entrevistas anteriores à mídia, Grush respondeu que materiais biológicos vieram com algumas dessas recuperações. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei. Enfim, aqui, tá? O que que tá resumindo aqui, ó? Esses caras vieram dizer, aqui, tá? Esse de gravata azul e gravata vermelha, que foi encontrado o OVNI ali com resquícios de material biológico não humano. Tá? Não humano. O que que é não humano? Será que eles tinham um elefante dentro do OVNI? Será que eles tinham um tigre, uma serpente, uma borboleta? Não, né, pessoal? Não. Eles tinham algo lá, tá? Até porque eles usaram animais, eles não usam essas coisas aí, tá? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Eu quero que vocês olhem. Deixa eu compartilhar a tela aí. Me dê um segundinho só aqui, ó. Olha eles falando aí, ó. Deixou a aventar... Nossa, isso é algo que eu não posso discutir em público. Aí todos aqueles que amam esse assunto aqui, olha só, ele tem um mistério. Ah, cara, olha a cara de ator desse cara aqui, meu. Sério, pessoal, sério. Vamos lá de novo. E aí, cara, olha só, você não pode discutir em público. veio com algumas dessas recuperações, sim. Estavam, eu acho, humanos ou não? Não eram biológicas não humanos? Só escutem aí, e olha a carinha de... tem que comprar um óleo de peroba para passar aquela cara de pau dele ali, tá? Não humanos, e isso foi a avaliação de pessoas com direto conhecimento no programa que eu falei que ainda estão no programa. O negócio é uma piada, cara. Olha aqui, olha a cara dele, olha aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha ali, olha. Essa foi a avaliação de pessoas com direto conhecimento no programa que eu falei com você que estão... Cara, agora todo mundo dos óbvios ali, olha. Todo mundo agora dos óbvios. Olha ali, olha. Existem ETs. Vamos tocar os dedinhos agora. Viu? É um monte de ator, cara. O que é que eles estão mostrando aqui, pessoal? O que é que o pessoal não gosta que fale? Que é a grande verdade, tá? Quando se fala na raça de víboras, que se fala na Bíblia. Aquele mesmo livro, o pessoal fala que é uma cópia, que é uma mentira, que a Igreja Católica que escreveu, e blá, 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 blá. Todo aquele lixo que o pessoal fala, que eles começam a bostejar pela boca, eles, na verdade, quando eles falam isso, eles não gostam muito que a gente fale que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. A raça de víboras, que ela já está aqui entre nós, há milênios, pessoal. Está há muito tempo aqui. E o que é que eles falam? Não, esse pessoal vem de outras galáxias. Não existe esse negócio de outras galáxias. A gente está trancado aqui, entendeu? Está todo mundo fechadinho aqui, ninguém entra e ninguém sai. É simples assim. Aí as pessoas ficam se alimentando disso e começam a negar a Bíblia. Não é tão verdade assim. Esse negócio... Se Deus é tão grande assim, por que ele criaria só isso aqui? Uns questionamentos toscos. E aí começam a acreditar na raça de víboras. Uma raça de víboras que eles dizem que estão vindo de fora. estão de fora. E agora eles vão nos ajudar a fazer tecnologia. Aquela chatice toda lá, tá? Pessoal, o grande teatro começou já faz um tempo, mas está tomando rumos que a gente tem que ficar com o radar ligado, O radar bem ligado E prestar atenção Em todos os movimentos De tudo que está acontecendo Eu estou prestando atenção Deixa teu like aí Compartilha o vídeo Escreve um comentário aqui Abraço para ti Maurício Abraço para tua família Escreve alguma coisa aí Te inscreve no meu aplicativo Manda e-mail Maurício.oficinamze Arroba gmail.com O que eu falo lá no aplicativo Eu falo de assuntos que o YouTube está cortando E que está em breve Eu creio que não vai permitir Eles não estão permitindo Nem que a gente fale o formato da terra Que eles colocam a tarde de mentiroso Tipo É uma coisa que não afeta Tecnicamente ninguém Negativamente A não ser a raça de víboras A raça de víboras ama Que a gente fale que Ai que tem o universo Lá fora Tem milhões de Não, não, não Nada disso Se tu te interessar Manda e-mail ali Que eu falo abertamente Não falo da Bíblia lá Eu falo de vários assuntos Relacionados a esse canal aqui E também relacionados à Bíblia Porque tudo está conectado à Bíblia Não adianta o pessoal chorar E gritar E os assuntos que o pessoal Quer falar abertamente E não consegue Aqui no YouTube Eu falo lá Então manda e-mail para mim ali Que eu te respondo Agora ao meio dia Esse é o vídeo de hoje Pessoal Espero que todos tenham gostado Se a gente não se vê amanhã Então bom dia Boa tarde Boa noite O Criador abençoe a todos O Criador abençoe